Fala pessoal, tudo certo? Então, ainda temos alguma coisa para falar sobre essas plantas. As plantas que são maioria na terra, as angiospermas, conseguiram não só vantagem em número de espécies, em hábitos diferentes, em polinização, em dispersão de sementes, dispersão de frutos. As angiospermas conseguiram diferentes táticas de reprodução também. Então, apesar de todas elas conseguirem fazer reprodução sexuada com a dupla fecundação, algumas acabaram perdendo essa habilidade ao longo do tempo. Então, algumas plantas acabaram perdendo a flor ou ainda começaram a utilizar estratégias reprodutivas assexuadas, vendo que isso lhes trazia uma vantagem. Vamos lembrar que a reprodução assexuada tem a vantagem de ser mais rápida, ela depende de um indivíduo só. Além disso, levando em consideração que as plantas são seres imóveis, você não precisa levar em conta a polinização, que é um aspecto super difícil para as plantas que vão se reproduzir assexuadamente. Mas a reprodução assexuada também tem desvantagens. A principal desvantagem é um problema genético. não cruzando genes, não cruzando gametas, você vai ter sempre a formação de indivíduos clones. Sempre você vai ter indivíduos que são cópias idênticas da planta mãe. Mas hoje, sobretudo assim, no cultivo de flores, no cultivo de plantas ornamentais, as suculentas que a gente tanto fala, as plantas que uma avó ou uma tia passa para você, te dá um broto, te dá uma muda. Todas essas são plantas que se propagam também assexuadamente. Então vamos lá. Existem angiospermas que só se propagam por reprodução assexuada, através da flor e a dupla fecundação. Você precisa plantar a semente para nascer. Existem angiospermas que conseguem se reproduzir sexuadamente com flores e também assexuadamente, onde você retira um pedaço do caulo e coloca no chão e você tem uma nova planta. Mas tem angiospermas que só se reproduzem assexuadamente. Esse é o caso, por exemplo, das bananeiras. As bananeiras não se reproduzem mais por flor, apesar de elas ainda terem as flores, aquela florzona ancestral, o cacho da penca de banana, a gente não tem mais ali uma polinização. Então, para você propagar a bananeira, você precisa retirar pedaços do tronco dela, que são pedaços do rizoma, um caule horizontal que cresce abaixo do subsolo. Assim, no subsolo, abaixo da terra. Então, pode ser assim para a bananeira, pode ser assexuada também a reprodução dos bambus. O bambu cresce e se alastra sem dar flor. Muitas dessas plantas ornamentais que eu estava citando, como suculentas, também se propagam assexuadamente. Sob o ponto de vista econômico, algumas vezes você, agricultor, vai precisar ter um cultivo rápido de determinado fruto, de determinada planta, da sua sobrevivência, ou ainda porque mudando economicamente uma situação de um país, ou climaticamente a situação de um ambiente, pode ser que aquela planta ou aquela espécie não esteja favorável ali naquela ocasião. E aí, o que você faz? Você vai plantar, dar semente de novo? Você que tem uma plantação de laranjas, vários pés, várias laranjeiras, do nada vai cortar aquilo tudo e plantar semente de, sei lá, limão? Se você fizer isso, provavelmente você vai ter lucro com limão depois de uns 20 anos, né? Então é mais complicado essa prática. Tendo em vista isso, muitos pesquisadores, né, trabalharam com tipos de reprodução assexuada dentro das anjospermas, principalmente plantas de interesse. Roseiras, onde a gente precisa ter rosas o ano inteiro de diferentes cores, laranja, limão, tangerina. várias gerações de plantas que economicamente dão lucro e a todo momento, ou seja, durante o ano todo. A gente não tem aquilo só numa estação, mas durante o tempo inteiro, do ano todo, a gente tem aquelas variedades sendo vendidas, né? Então, eu listei aqui no quadro quatro métodos de propagação vegetativa, que é a propagação dada por reprodução assexuada. Algumas vezes elas são citadas em provas e a gente precisa refrescar isso na nossa cabeça. Faz atenção. O primeiro método é o método da estaquia. A estaquia, provavelmente, é um dos mais simples métodos de reprodução assexuada. Os primeiros humanos que descobriram isso descobriram só um acaso. Você vai retirar um pedaço do caule e vai destacar no solo. Esse pedaço aqui, destacado, vai nascer e crescer automaticamente. É importante que você sempre retire um pedaço do galho que tenha uma região de nó, aquela região marcada no caule, porque ali, provavelmente, você tem um tecido meristemático. Vamos lembrar aqui, os meristemas, eles são regiões de uma planta, de um caulo de uma planta, onde você tem uma grande propagação. Ali você tem células-tronco. Então, elas poderão crescer. No caso, o meristema apical aqui, no caso, estaria crescendo. Para cima, né? Só que se você retirar, ele naturalmente, como são células-tronco, vão começar a fabricar a raiz. Então, você destacou ele para baixo e ele vai formar a raiz. Muitas variedades de plantas consumidas por nós são produzidas por estacas. A mandioca, a macaxeira, que é assim, a planta da América do Sul, da onde a gente extrai a farinha de mandioca, né? Tão importante. A gente pode falar que a mandioca é o trigo da América, né? A gente não tinha cultivo de trigo, que é uma planta tão importante. A gente utiliza trigo em quase tudo, mas o trigo é europeu. Basicamente, depois do descobrimento, a Europa colocou o trigo para as Américas para que elas fossem dependentes desse insumo europeu. E a gente acabou se tornando dependente mesmo. Agora, aquilo que os nossos índios, aquilo que os primeiros colonos tinham como substrato para fazer as massas eram as mandiócas e as batatas. Já que as batatas também, os povos incas cultivavam essas batatas. Ralavam essas batatas e produziam pães e massas de batata. Até hoje, né? Então, a propagação de mandioca é por estacas. A gente poderia falar de cana-de-açúcar que tem uma propagação por estaca. No caso, você nem deixa ela plantada para cima. Você coloca ela todinha lá no solo que vai nascer. Poderia fazer isso até por exemplo da bananeira que eu coloquei, mas você tem que retirar um pedaço do caule. Lembre-se, não é um pedaço daquela folhagem que está acima do solo, não. E a gente pode variar e tentar entender e procurar isso no nosso dia a dia. Algumas vão se propagar facilmente por estaquia. Tá bom? Segundo tipo aqui é um tipo muito especial para a agricultura. A enxertia que eu estava falando. Você vai propagar enxertos. Então, se você tem uma laranjeira, essa laranjeira ela já é uma planta estabelecida. Ela já tem raízes muito fortes, tronco forte, ela retira uma grande quantidade de água, ela fabrica seus frutos, ela se reproduz. Só que se você quiser gerar uma estaca, uma estaca não, um enxerto ali, você pode. Você pode pegar numa região de um galho dessa laranjeira e fazer um corte em cunha, um corte em V bem definido, certinho. Pega uma outra planta irmã. O que é uma planta irmã? Pega um outro cítrico. Pode ser tangerina, pocã, pode ser mexerica, pode ser laranja mesmo de outra espécie, pode ser limão. Provavelmente, você vai pegar um galho de uma outra planta e você vai fazer um corte em V também, em cunha, de maneira que os dois vão se encaixar. Então, você vai ter, provavelmente, o cavaleiro, desculpa, o cavalo, que é a planta mãe, a planta de baixo. No nosso exemplo, aqui, a laranjeira, onde você vai acoplar, olha só, o galho, que é chamado de cavaleiro, da outra planta. Então, o cavaleiro, ele é apoiado sobre o cavalo, que é a planta mãe pré-estabelecida. Qual é a vantagem disso? Bom, eu estava dando um exemplo aqui, se você quiser plantar alguma coisa da semente, demora muito até dar o fruto. Agora, nesse caso, dentro de um ano, você já tem os frutos prontos, porque aquela matriz, aquela planta, que é o cavalo, o suporte, ela já está totalmente estabelecida. Você vai amarrar ali, com bastante fita, aquele galho, de uma planta irmã com a outra, e vão acontecer ali, naturalmente, as fusões de chilema e floema. Então, você vai ter ali um implante acontecendo. Você tem um vegetal implantado sobre o outro. É bom a gente enfatizar que isso só vai acontecer em plantas irmãs, porque aí você vai ter ali, uma situação semelhante a nível de vasos condutores. Eu posso fazer entre espécies de maçãs, peras, por exemplo. Eu posso fazer isso entre os pêssegos e as ameixas. E variedades, assim, muito próximas, eu consigo trabalhar com enxertia, que na agricultura é muito utilizada. Eu estava dando o exemplo aqui das flores. O cultivo de flores, flores no Brasil, que remonta, por exemplo, cidade de Olambra, em São Paulo, ou o Rio Grande do Sul, tem muitas cidades ali que trabalham apenas com flores. A gente olha como eles fazem e eles têm matrizes ali de 30, 40 anos. Quer dizer que você tem roseiras, pés de flores ali de 30, a 40 anos. Ora, eles mudam um enxerto, colocam uma outra por cima, começam a ter flores rosas, vermelhas, brancas, enfim, uma grande variedade, né? E ainda propagam isso também, ou seja, retirando, além de enxertos, ramos, destacas para venda para o Brasil inteiro. Então, acaba que você tem flores sendo vendidas no Brasil todo, que na maior parte do tempo elas são co-irmãs ou elas são geneticamente iguais, porque de fato elas vêm de matrizes muito próximas que foram propagadas acerca de estacas ou de enxertos. Não é através de semente. Lembre-se, se eu tivesse a semente, se alguém te desse uma semente de roseira para você planar em casa, teria uma variabilidade genética. Mas se te der um ramo de roseira, provavelmente vai ser idêntico, provavelmente não. será idêntico àquela matriz inicial que foi te dada. Vamos continuar. Eu ainda tenho aqui mais dois exemplos, que é o exemplo da mergulia e o da alporquia. O da mergulia acontece muito facilmente com plantas que dão rama. Você sabe o que é uma rama? Rama, em geral, são plantas que não crescem muito, não tem um caule ereto, um caule que vá subir verticalmente, mas em geral são caules horizontais que ficam assim próximos ao solo. Melancia da rama, a batata da rama, a gente tem o que? Abóbora dando rama, morango, morangueiro dando rama. Então a gente tem uma série de plantas onde o caule fica bem próximo do solo, não fica ereto e a gente acaba tendo ali uma série de ramos. Bom, veja só, quando esse ramo um pouquinho mais afastado mergulha ao solo, pode ser por ação dele mesmo ou pela sua ação, tipo assim, você pode pegar um galhozinho de uma planta de rama que está um pouquinho afastada e injetar ela no solo, ou seja, apontar ela para o solo, ela vai mergulhar, ou seja, ela vai entrar no solo. Veja que você tem uma ponta de um galho, é um galho, só que é um galho rasteiro. E você colocando ele próximo ao solo, ele vai escavar, ele vai entrar para o subsolo, então ele vai fazer uma mergulha, ou seja, ele vai entrar e depois ele vai sair. É claro que ele vai começar a produzir raízes aqui, e dentro de algum tempo você pode cortar isso aqui, ele já está completamente independente da planta mãe. Se você quiser retirar esse pedaço de terra, você propaga em outro lugar porque já aconteceu ali a mergulha. Muito comum com o cultivo de tomate, muito comum com o cultivo de morango, e a gente faz isso na nossa casa se a gente quiser com as plantas rasteiras. já a alporquia ela é um pouquinho diferente. A alporquia a gente precisa de ter uma planta mãe, uma matriz já bem estabelecida, e observar corretamente no caule dela se eu tenho alguma região jovem de meristema. Às vezes você olha nesse galho e você está vendo uma pontinha saindo ali, ou seja, você está vendo ali uma região meristemal. O meristema, como eu estava falando antes, é uma região de células-tronco, células que vão originar qualquer tecido da planta. Nesse caso aqui, ela ia subir e formar um outro galhozinho. Só que, como eu detectei isso, o que eu faço? Eu pego um pano, ou um pano, assim, pode ser aqueles sacos sintéticos utilizados para carregar diversos materiais. Tem sacos de plástico que a gente utiliza para carregar trigo. Na padaria você tem esse tipo de saco, um saco de tramas, assim, filamentos. Também tem o saco de batata que é utilizado na feira para carregar batatas e legumes. Enfim, pode ser uma malha, um tecido ou esses sacos mais abertos entrelaçados e você vai envolver essa região que você detectou ali de tecido jovem de meristema. Você vai envolver, embalar, amarrar em cima, embaixo, fazendo ali uma espécie de um bombonzinho, uma embalagem por si só. Nesse momento que você for embalar, você coloca um pouco de terra entre o caule e a bolsa e a embalagem. E deixa essa terra bem úmida, sempre rega, deixa regado e embalado com um pouquinho de terra. Beleza? Depois de mais ou menos um mês assim, o que você vai detectar se você chegar assim com cuidado e abrir um pouquinho, né? É que aquele caule que estava saindo ali e iria formar um novo galho, ele formou raízes, porque ele é um tecido jovem e o contato que você deu para ele com a terra fez com que ele exercesse uma coisa chamada de geotropismo positivo, um aspecto dado para as raízes. Na verdade, quando você tem uma raiz, ela se afunda na terra porque ela tem o geotropismo positivo, ela vai de encontro à terra. E como você colocou ali um tecido jovem, que ele não sabia o que seria, ele achava que ele seria um galho, porque ele estava iluminado. então ele estaria com fototropismo positivo. Mas você rapidamente o envolveu com a malha, colocou terra e umidade. Essa situação fez com que ele se transformasse. Então aquele broto que estava surgindo ali, ao invés de dar origem a uma galhada, ele originou raízes. Então enraizou por dentro daquela terrinha que você colocou ali, por dentro daquela embalagem, e você tem ali uma nova planta. O que você faz? Você remove ela da planta mãe, então você corta aqui aquele galho e pronto. Você já tem uma bolsa, que é uma muda pronta para plantar em outro lugar. Detalhe, se isso aqui for uma planta que dá frutos, ela já vai estar dando frutos assim mudinha, pequena. Provavelmente se você plantar isso num vaso, vamos supor que seja um ramo de jabuticaba, você fez ali isso num pet de jabuticaba, uma jabuticabeira, e agora você tem ali num vaso uma jabuticabeirinha assim que você plantou desse jeito. Provavelmente ela já vai começar a dar fruto ali dentro do próprio vaso, porque aquela é uma planta que ela originalmente tem a mesma idade da planta mãe, ela não é nova. Ela já é pré-estabelecida, ela já está completamente pronta para gerar os frutos. Então se ela for, tiver uma boa irrigação, tiver água para ela, tiver adubo bom, tiver as substâncias químicas necessárias para ela, tiver presente próximo ao sol, ou seja, se as condições climáticas, ambientais não forem mudadas, provavelmente ela vai estar entrando em produção floral e em produção de frutos na mesma época que aquela planta mãe, já que ela é a mesma planta. E se essa daqui tinha 20 anos, aquela muda também e já está com 20 anos, ela já está pronta para isso, pré-estabelecida, bem feita, prontinho. E aí você otimiza o tempo, você melhora a situação. Então se você quer ter em casa uma planta que dá fruto, por exemplo, às vezes tem um sítio, tem um local onde quer plantar algo que vá render no futuro ou mesmo um fruto qualquer para a gente apenas ter, o ideal é que você plante algo que provei de enxerto ou de alporquia, porque aí você já vai ter rapidamente esse fruto aparecendo. Se você plantar da semente, o tempo que vai levar para essa planta, para essa árvore se estabelecer é muito grande. Pessoal, esse é o último detalhe, o último assunto que eu precisava ter com vocês aqui sobre isso, sobre as angiospermas. É um assunto longo, a gente poderia colocar mais vídeos, mais assunto, colocar assim tudo num pacote só, mas eu preferi diluir, já que a gente está tendo tempo para trabalhar com isso e a gente não cansa você e a gente vai fazendo isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Então aqui eu estou encerrando o nosso conteúdo de plantas e provavelmente no nosso próximo encontro a gente vai começar a trabalhar com o reino animal, tá bom? Fiquem bem aí, um grande abraço, tá? Até mais!